Alguém aqui trabalha com gráfica, ou tem gráfica, ou trabalha com placa de, sei lá, de sinalização, placa de, é, não né, tá bom, pode sentar, amém. Pastora Silvia é uma amiga, uma serva de Deus, nos conhecemos onde? Na Bélgica, não foi? Fui pregar na Bélgica e conheci a pastora lá, ela tem servido a Deus por anos na Europa, em todo o continente europeu, tem sido usada por Deus ali na Itália, onde ela mora hoje, né, já fez um trabalho extraordinário na Romênia, e hoje tem feito um trabalho espetacular na Bulgária, e ela vai falar um pouco sobre ela, queria que você estendesse sua mão pra cá, pra gente abençoar a vida dela, amém. Pai, obrigado, Senhor, pela vida da nossa irmã, tua filha, tua serva, abrimos nosso coração, nosso entendimento, pra receber tudo que o Senhor tem confiado ao Espírito dela, Senhor, edifica tua igreja, discipula tua igreja, Senhor, chama tua igreja pra obra do ministério, de acordo com Efésios 4,11, é a nossa oração em Jesus, o nosso Senhor, amém. Aleluia! Estou muito feliz em conhecer vocês, glória a Deus, Deus é bom. É uma honra estar aqui, eu tenho amado esse ministério, essa família aqui, Keila, viu ela agora pessoalmente, já amo ela desde a Bélgica, sem conhecer, essa família linda, quando eu posso eu vejo culto online, é pela internet, né, porque não tem ao vivo, mas, antes de tudo, eu quero adorar o Senhor, nós sabemos que nós já adoramos, mas eu prometi isso a Ele, eu não posso deixar de fazer isso publicamente, quem realmente sabe de onde saiu, não tem jeito, não tem jeito de não dizer publicamente o que Ele é, né. Eu quero que você, juntamente, nesse momento, você faça isso pra Ele. Diz pro Espírito Santo, o quanto você o ama, o quanto você adora, o quanto Ele é importante na tua vida. Aleluia! Amado Espírito Santo, Tu és tudo pra mim. Amado, Tu és a pessoa mais importante da minha vida. Não posso viver sem a Tua presença, nada me interessa, se Tu não estar em mim. Tu és o primeiro na minha vida, Tu estás acima do meu marido, Tu estás acima da minha casa, Tu estás acima dos meus filhos, dos meus netos. Tu estás acima do meu ministérios, sem Ti eu não posso respirar, sem Ti eu não posso viver. Eu Te amo, meu amado, meu amado, eu Te amo. Eu Te adoro, Tu és tudo pra mim. Tu és tudo pra mim. Sou desesperada por Ti. Eu Te amo, meu amado. Eu Te amo. Não poderei viver sem Ti. Eu não posso caminhar sem a Tua presença. Por favor, amado meu. Toca hoje aqui. Transforma. Transforma vidas aqui hoje, amado. Tu és o mais importante pra mim. Aleluia. 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 Hoje de manhã, eu disse, é muito difícil estar diante de um público. Quem vive com Ele, no secreto, tem que tornar um estilo de vida. Não importa. Se tem uma pessoa, se tem mil pessoas. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele vive aqui. Ele vive aqui. Amado meu. Amado da minha vida. Aleluia. 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 Amém. 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 Eu te amo meu amado, eu te amo meu amado, aleluia, aleluia, aleluia. Quem já pisou no santo do santo Quem pisa, quem anda no santo do santo Em outro lugar Não pode viver mesmo Não tem como Não tem como igreja Eu me sinto em casa aqui Eu me sinto em casa Eu tenho falado pra ele Não me deixa subir em púlpito Não me deixa entrar no lugar Onde tu não estás Você pode dizer Mas ele não está em algum lugar Sim Quem conhece ele sabe onde ele está Um dia eu entrei numa igreja pra pregar Eu prometi a ele Que onde ele está Se ele não estiver Eu não quero ficar Um dia eu entrei numa igreja Eu era pregadora da noite E eu sentei ali Ele disse Eu não estou aqui Teve vários testemunhos Várias pessoas pulando Várias pessoas gritando Várias pessoas Fazendo cada testemunho Era uma Tantos gritos Tanta glória Tanto E ele falando Eu não estou aqui Eu não estou aqui Irmãos Irmãos eu só estou falando Porque eu sei que é pro teu crescimento Eu já estive em lugares Onde você possa imaginar Que ele nunca estaria E ele disse Eu estou aqui E naquele dia eu disse pra ele Eu vou Eu não vou pregar então Espírito Santo Aí o Espírito Santo falou Eles não vão entender O que eu tenho dentro de você Eles não vão entender O que você vai falar Então eu disse Ó Espírito Santo Eu vou dar um testemunho Então E minha irmã Estava nesse dia E o marido dela É um cantor Gosta E eu disse Espírito Santo O que eu faço Pra sair daqui E ele dá jeito em tudo Eu falei Me tira dessa Por quê? Me tira dessa Porque eu não sei o que fazer E sabe o que aconteceu Irmãos? Isso aconteceu Numa cidade Chama Ribeirão Preto Há muitos anos Foi tanto clamor Tanto grito Tanta presença Que parecia Que ele estava ali Pra aquele povo Que a hora Que eu fui pregar Já era tarde E eu fiquei muito contente Com isso Mas a hora que eu peguei O microfone Eu falei Muito triste No meu coração Porque eu não tinha Outro jeito Sabe o que aconteceu Ela foi pra fora Ela foi pra fora A terceira vez Ela entrou na igreja E saiu correndo No meio do escorredor Dois diáconos Pegou ela E foi colocar ela Pra fora Eu disse Não faça isso Traga essa moça Aqui na frente Ela vai ser uma missionária Nesse lugar Foi a primeira vez Que eu vi um milagre De uma pessoa Bêbada Embriagada No mesmo momento Ficar lúcida Aquela moça Aceitou Jesus Ficou ali Possessa Foi liberta Se entregou pra Jesus E ficou normal Sem Como se não tivesse bebido E eu disse Acabou o culto Uma alma vale mais Que o mundo inteiro Eu estava satisfeita Mas o povo Que não entende Não estava E eu disse A obra já foi feita A igreja dos outros A gente não tem Que falar nada Eu tinha vontade De dizer assim Você estava pondo O que tinha que estar Dentro e fora E o mais importante Vocês estavam Mas eu fiquei quieta Acabou, irmãos Acabou o culto Orei pra aquela moça E acabou o culto E a pastora Depois Me chamou pra comer E ela disse Oh, missionária Me perdoa Nunca aconteceu isso Aí o Espírito Santo Falou Você está vendo Que ninguém entendia E eu feliz E ela disse Nunca aconteceu isso Você me perdoa Você veio da Itália Você veio de tão longe E eu feliz da vida Então, irmãos Aprenda a saber Onde o Espírito Santo está Ele não está no grito Ele não só no grito Não é que isso é bom Isso é bom também Ele não está Às vezes Muito movimento Não significa A presença dele E às vezes O silêncio Ele está E você passa Desapercebido Eu não estou sentindo nada Eu não estou vendo nada Mas não se trata De sentir Se trata De ser Crer E acreditar Que Ele está Espírito Santo Ele é Assim E quando você Entende Que Ele é Na tua vida Tudo muda Não precisa De nenhum esforço Pra você viver Tudo Que está aqui Não precisa De esforço É um prazer É um privilégio Entender isso aqui Eu só estava dizendo Que eu amo Até essa fitinha Daqui Pra mim Até ela é poderosa De tanto que eu amo Essa palavra Quero ler com você Em Coríntios Primeira Coríntios Versículo 2 E verso 10 Deus Todavia O revelou A nós Por intermédio Do Espírito Portanto O Espírito É tudo E investiga Até mesmo As profundezas De Deus Pois Quem conhece Os pensamentos Do ser humano A não ser O Espírito Do homem Que nele Reside Assim Igualmente Ninguém Conhece Os pensamentos De Deus A não ser A não ser O Espírito De Deus Quem é o Espírito De Deus É o Espírito Santo Não vai ter jeito Você não vai conseguir Conhecer Deus Você não vai conseguir Dar valor No sacrifício De Jesus Se não for Através do Espírito Santo Então Quem não Entende O que Quem é o Espírito Santo Hoje eu falei Com o pastor Eu falo sempre isso Porque é muito forte Para mim Jesus Está à destra Do Pai Então Quer dizer O Pai Tem um trono E Jesus Está à destra Fisicamente Estou dizendo E o Espírito Santo Onde ele está Fisicamente Onde está o trono dele Está em mim Está em você Que privilégio isso Irmãos Que prazer Nós entendermos isso Que o Espírito Santo É o trono dele É eu É você E não é que ele Vai embora Ele não vai embora É por isso Que temos Ter cuidado Com as coisas Que nós fazemos Achando Que não é problema Que ninguém Está vendo Porque ele Só vai embora Se você Não sabe Que ele Está em você Porque ele Vai esperar Um tempo Que você Entenda Que ele Que ele Habitar E morar Em você Que ele Quer fazer De você Um trono Para que ele Possa Viver ali Mas se você Não percebe Isso Se você Não Ele vai Se afastar É por isso Que Jesus Diz Não entriste Não entristeceis O Espírito Santo Não entristeceis E o que E o que Que hoje Nós vemos Nós vemos As pessoas Conhecer Jesus Conhecer o Pai Andar com o Pai Falar do Pai Falar de Jesus Tão bem Mas e o Espírito Santo E o Espírito Santo Nós sabemos Que todos Os dons Deus nos dá Nós sabemos Que Tudo pode Acontecer No nome De Jesus E é por isso Que é uma confusão Quando alguém É usado Por Deus E depois Se escandaliza Com a vida dele Aí eu digo Eu digo Isso é uma Tese minha Esse cara Não conhece O Espírito Santo Aí eu Vou lá Onde Jesus Falou com Nicodemos É duro Você falar Para quem Prega essa palavra E dizer Cara Nasce Nasce Da água E do Espírito Quem era Nicodemos Era o cara Envejado Por todos Todos os Pais de família Quando crescer Meu filho crescer Vai ser igual Nicodemos Nicodemos Era um homem Sábio Conhecia tudo Hoje nós Estamos vivendo Eu vejo Um evangelho Assim Cheio de Nicodemos Pessoas intelectuais Pessoas cultas Pessoas que Entendem tudo De tudo Entendem tudo Sobre Arrebatamento Sobre Não sei o que Sobre não sei o que Sobre tantas coisas É o Nicodemos Tantas Tantas teologia Mas Eu tenho vontade De falar Cara Nicodemos Foi a noite Ver Jesus Por quê? Porque Ele era Tão requisitado Ele era Tão o cara Que era Uma vergonha Para ele E no meio Da multidão E saber Porque ele sabia Quem era Jesus Porque se ele Conhecia a lei Irmãos Nós não estamos Vendo esse tempo Nós não estamos Vendo esse tempo De Nicodemos Você olha Para uma pessoa E fala Nossa o cara É uma benção Deus usa tanto Nossa que palavra Nossa Raul Nicodemos Mas esse cara Sabe Sabe Mesmo Ele sabe Que ele precisa Ser mudado Ele sabe Que ele precisa Ser transformado Ele sabe Que ele precisa Nascer da água Do espírito Ele sabe Que não é isso Que ele tem que viver Não é esse tipo De evangelho Mas ele não Dá conta mais Ele não dá conta mais Porque a multidão Já segue ele A multidão Já vê ele Então ele não pode Agora voltar para trás Ele não pode dizer Olha gente Eu estou errado Gente até hoje Porque eu preguei Eu não vivi Eu oro Para que o meu Brasil Viva esse tempo Isso para mim Vai ser avivamento A hora que o líder Do Brasil A hora que o crente Mesmo do Brasil Disse assim Eu preguei isso Mas eu não vivi Eu caminhei tantos anos Eu levei um povo A adorar a Deus Mas eu mesmo Não era um adorador Vai acontecer Vai acontecer Porque Deus tem algo Com o Brasil E eu vejo Deus Tirando uma igreja De dentro da igreja No Brasil Eu ainda acredito Que vai esse povo aqui Que vai incendiar as nações Ainda é nós Que vamos incendiar as nações E eu espero você Onde eu estou Aleluia Eu espero você lá Na Europa Eu espero você No leste europeu Você sabe que No leste europeu Uma criança brasileira Nossa Sabe mais do que um líder Lá Eu entrei numa igreja A minha bíblia Fui perseguida Pela uma metralhadora E Nosso carro Tivemos que tirar a bíblia Tirar tudo E aí eu cheguei Nessa igreja Para pregar Eu não sabia Eu tinha lido Atos do Apóstolo Nas 30 vezes Estava tudo aqui Na minha mente E eu pedi Para a tradutora Abre e abri-lhe aí Onde você abri em atos Abre em atos Que eu vou comentar aqui E ela abriu Onde Paulo Estava brigando Com Pedro Discutindo com Pedro Sobre a circuncisão E eu comecei a falar Sobre a circuncisão Olha Quem faz circuncisão Está anulando O sangue de Jesus Porque não há necessidade Mais disso E nenhum sangue De animal E eu Meu Deus O que eu estou falando aqui Mas eu sabia Que o Espírito Santo Estava me impulsionando A falar isso E aí Isso foi na Bulgária E essa igreja Conforme eu fui falando O povo Fazia assim E eu fui Ficando preocupada Falei Deus Como que eu termino isso Esse povo vai me matar Ninguém está Está gostando Do que eu estou falando aqui E aí O Espírito Santo falava Fala mais Fala mais E eu falando Que não era necessidade Da circuncisão Isso E aquilo E tal De repente Quando eu parei Aquele dia Houve muitos milagres Eu pedi Para que as pessoas Viessem para frente Quem não dormia lá As pessoas São todas Debaixo de seitas E vudus E todas essas coisas Elas não dormem A noite Elas Elas vomitam Vudu E tanta coisa E eu falei Eu quero pessoas Que estão nesse estado aqui E uma fila De quem está doente Porque elas são Muitas Doentes Por maldição De própria família Aleijado Surdo Mudo Quando um é mudo Toda família é mudo Quando um é cego Toda família é cego E aí Naquela fila Eu estava Tão cheia De Deus Eu falei assim Olha Não precisa me traduzir Para orar Eu vou Orar Desgraçado Do capeta É poligrota Eu vou orar Na minha língua Ele vai entender Se eu tiver Que expulsar ele aqui Ele vai entender Eu falei O Espírito Santo Ele é Ele entende tudo Então Não precisa me traduzir E eu só disse assim Eu orava Para as pessoas E falava assim Amém Aleluia Amém Aleluia E as pessoas Palavra universal As pessoas Amém Aleluia Eu falava Você está curado Você está liberto Amém Aleluia A terceira moça Eu vi a igreja Tudo pulando E a produtora disse Essa moça tem 22 anos Ela nunca falou E ela falou Amém Aleluia Aí eu vi que Deus Estava operando Naquele lugar E aquela noite Eu passei a noite inteira Indo na casa das pessoas Orando pelas pessoas Cego Viu Leijado andou Que estava em casa E muita dificuldade para andar Não tinha luz Não tinha toda terra Para caminhar Com a luz do celular Mas cheguei Nesse caminho Preciso contar isso Nesse caminho Do outro lado Tinha um riozinho Do outro lado Eu vi uma pessoa Muito bem vestida De salto Assim Parecia Parecia Aquela hora Já uma hora Da manhã Toda assim A gente pensava É uma moça Que está indo prostituir E Só que enquanto Eu estava aqui Eu estava de olho lá Irmãos Aprenda a olhar Com o olhar Do Espírito Santo Você pode estar No meio da multidão Quando você entende O olhar dele Ele faz você mudar A direção Eu estava aqui Mas eu estava olhando lá E eu olhava Aquela moça Acompanhava Enquanto nós estávamos aqui Ela estava lá E eu Já profetizando Sobre a vida dela Sobre a vida dela E repreendendo Todo aquele espírito Que estava na vida dela Depois Quando nós chegamos Assim Quase numa encruzilhada Essa moça Caiu para trás Quando eu cheguei Perto dela Aí eu peguei A mão dela Falei Levanta Você está liberta Quando eu fui ver Era um travesti Eu falei assim Você está liberto E você vai seguir Esse povo aqui Hoje é uma das pessoas Ali que serve o Senhor Nessa igreja E o pastor Quando eu cheguei em casa Já era de madrugada Ele disse Eu preciso Falar uma coisa Com você Eu não aceito Mulher Pregando na minha igreja Nem a minha esposa Pode dar um testemunho Na frente Isso é regras nossas E eu só deixei Você dar uma saudação Porque eu tinha encontrado A filha dele No navio Quando eu fui Da Itália para lá E Deus me usou Para profetizar Na vida dela Ela veio Achar ruim Com nós Que estavam Falando alto E de repente Ela viu Que estavam Falando de Deus E ela sentou E aí eu falei É assim Que acontece aqui É normal Você fazer isso Ela falou não Aí Deus me deu Uma palavra De conhecimento Sobre a vida Daquela moça Eu disse Tem alguém Na sua família Deus vai usar você Você vai orar por ela E ela vai ser curada E Deus está falando Que não é para você E deixar a sua família Seu marido Seus filhos E ela começou A chorar E disse Eu sou filha De um pastor Afastado E eu deixei Minha filha Na Itália Com câncer Dezesseis anos Eu vim aqui Brigar com vocês Para ficar quieto Porque eu queria dormir E vi que vocês Estavam falando de Deus E eu parei E aí A glória de Deus Veio naquele lugar E essa moça Falou para mim Eu quero que você Vá na igreja Do meu pai Eu sempre falo Quem faz a minha agenda É o Espírito Santo Eu fui lá Para um lugar só E Deus fez Duas agendas Dentro do navio Uma em Sófia E outra nessa cidade Que até hoje É onde eu tenho trabalho E aí Esse pastor O pai dela Me chamou Aí aconteceu Aí ele me chamou lá E falou assim Então eu só Chamei você Eu só deixei você Dar uma saudação Porque Deus te usou Para a vida da minha filha Mas você acabou pregando Eu não pude fazer nada Só que o meu povo Concordou E eu como concordou Porque estava todo assim Aí a tradutora Não tinha me falado Hoje eu entendo O sim lá É assim E o não é assim Aí eu quase peguei ela Por que você não me avisou Eu estava Uma fristão E aí ele disse Eu queria já Há muito tempo O Espírito Santo Falou para mim Deixar de fazer circuncisão Irmãos Irmãos Ele foi lá No quarto dele Pegou um pôster Um álbum E falou Isso é todos os meus Os meus netos Que eu visto Ele disse Príncipe E faça circuncisão E os filhos Dos membros da igreja E o Espírito Santo Já tinha falado comigo Mas eu tinha medo De falar para o meu povo E eles não aceitarem E eu mato Um animal Uma vez por ano Pelo pecado da igreja Eu falei O que? Ele falou Eu quero pedir perdão Eu quero me arrepender E pedir perdão Então irmãos Por que eu estou falando isso? Porque esse líder É um pastor De uma igreja Ele Por que que ele Faz isso? Porque ele não tem O conhecimento Que eu e você tem O brasileiro Sabe sobre tudo Conhece cada Parte da Bíblia aqui Cada livro Estuda isso E o que Ele está fazendo Todos esses conhecimentos Aqui Aqui Eu sei que isso Não acontece aqui Mas eu sei que Por aí acontece Eles estão Sabendo tanto Que eles Brigam com o pastor E abre outra igreja E vai embora Abre outra Pois aquele ali Também vai Outra E outra Irmãos Teve uma época Que eu fui pregar Em São Paulo Eu preguei Numa rua Tinha cinco igrejas Num quarteirão E a que eu preguei Era de parede meia Com uma outra Eu falei Uau Que glória E cada vez Que eu venho Para o Brasil Eu vejo a marginalidade Eu vejo a prostituição Crescer Agora os filhos Do crente Resolveu Tipo Sair do guarda roupa Misericórdia Agora os filhos Das crente Estão prostituindo Eu fico assim Penso que para mim É Eu acho normal Talvez você já acostumou Eu não Estou lá fora Eu Eu me escandalizo Eu me escandalizo Eu falo O que que é isso O que que é isso Por isso que eu Creio Que não conhece O Espírito Santo Quem não conhece Não importa Ele faz Mas se ele conhece O Espírito Santo Que habita nele Não vai ter jeito Do cara Fazer nada Sem a presença Da esposa Sem a presença Do marido Sem a presença Do seu pastor Sem a presença De alguém vendo Não vai ter jeito Quando você está sozinho Que ninguém vê Não vai ter jeito De você fazer coisa errada Porque você vai Para não Tem alguém aqui comigo Ele mora aqui E eu não posso Você faz alguma coisa errada Perto da tua esposa Você faz alguma coisa errada Você vê pornografia Junto com a tua esposa A menos que vocês concordem Com isso Misericórdia Mas Você vê Com a tua mãe Não E com o Espírito Santo Você fala para ele Cara Fica aí Porque agora eu preciso Me divertir aqui Não está faltando Conhecer ele Não está faltando Falar Habita aqui Não vem Mas habita Habita aqui Vir É pouco Ele vem Vai Não Ele tem que morar Habitar Habitar Quando você Entende Que ele Quer Habitar em você Você não dá mais problema Para a sua igreja Você não dá mais problema Para o seu pastor Você não dá mais problema Para a sua família Como o pastor disse Você vai ser um bom marido Você vai ser uma boa esposa Você vai ser Um bom filho Você vai ser um bom empresário Você não vai corromper Quando vir milhões Para você se corromper Você não vai corromper Não tem jeito Você vai viver O melhor da terra Você vai viver O melhor da terra Em família Você vai viver O melhor Na tua empresa Você vai viver O melhor Na tua igreja Se os seus membros Todos são cheios Do Espírito Santo Não só cheios Mas habita Não vai dar trabalho Mais para você Tudo vai fluir É aqui É aqui Nós não entendemos Isso que é no céu Que nós vamos ter tudo Nós entendemos Que é aqui Isso eu entendi É quando Passou Passou Vou morar no céu Vou morar no céu E o céu É aqui Para mim Agora A eternidade Para mim Começa aqui Eu vou gozar O que Deus me deu Os filhos A família Ou a viagem A empresa Eu vou dar trabalho Para as pessoas As pessoas vão ser felizes Elas vão adorar a Deus Porque você empregou ela Porque você está recebendo dela Você vai fazer o favor do homem Você vai poder dar uma oferta para ele Para ele glorificar a Deus Tudo que você dá para uma pessoa Ela vai glorificar a Deus Então você pode ser essa pessoa Eu preciso falar um pouquinho Não posso pregar A Sorcha pregou aqui Eu queria só ficar ouvindo ele 24 horas Vocês são privilegiados Ter esse homem aqui E eu preciso falar um pouquinho O que Deus está fazendo lá Para que você entenda Que você faz parte Hoje eu estou na Itália Há 15 anos Vai fazer 15 anos agora 14 anos Faz 20 anos que eu estou fora do Brasil Mas Deus me deu ali uma ONG Quando eu cheguei na Itália 2006 Eu ouvi falar Falar na televisão Os jovens estavam se matando em massa Muitos jovens se matando na faculdade Se suicidando Mas assim Dez de uma vez Vinte de uma vez Todos os jovens da faculdade E eu ouvi essa reportagem E o repórter falava assim Porque o jovem italiano É muito família E quando ele vai morar sozinho Então Ele entra numa depressão Que a mãe Muitos que serve A mãe Os pais é o que faz tudo Então ele está morando sozinho Então ele sente essa Essa solidão Então ele estava fazendo isso Mas o Espírito Santo falou Não é isso Não é isso Eles estão fazendo isso Porque eles estão fazendo pactos Só que eu não sabia Nem falar italiano Mas eu comecei a orar Para aquela nação Para os jovens daquela nação Eu comecei a observar Que a Itália Os filhos Aquilo negócio Eu sou católico Nasci católico Existe muito lá Mas os filhos Nunca vai ser Então os filhos São satanistas Os filhos Entram em seita Dá vida Para morrer mesmo Para Satanás E não adianta você falar Assim Você vai para o inferno E eu quero ir com ele Eles falam assim Eu ia a uma satanista Para Jesus Foi muito difícil Eu falava para ela Eu falava assim Não, mas eu quero morar com ele Jesus Deixou ele Abandonou ele Ele está lá no inferno Eu sei que eu vou sofrer Mas eu quero ir com ele E ela colocava o nome Desse demônio De Deuzebu Eu vou me casar Com Deuzebu E essa menina Veio no meu culto E ela não aguentou Foi embora E eu lá no corredor Pus a mão aqui nela Falei para a mãe Pode levar A mãe A avó era satanista E a mãe era E ela também Ia ser E aí eu falei assim Pode ir embora Pode levar ela mãe Mas eu peguei aqui E falei assim Olha aqui cara Ela não vai ficar Mas eu falei Que se você pisasse No meu território Eu ia te arrancar De uma pessoa Porque irmão Quando eu cheguei na Itália Você sabe o que é Ver ao vivo A própria presença Do diabo Ele dizer Eu estou sentado No trono dessa nação E o que você está fazendo aqui E você pensar Que eu trabalhava Com libertação aqui Expulsar todos os demôniozinhos Aqui Tá bom Eu não conseguia mexer Um dedinho Ele falando Cara a cara comigo Eu estou no trono Dessa nação De repente O compressor começou A ligar sozinho Sem estar na tomada As portas bateram tudo E eu ali Sem conseguir nem respirar Aí eu fico falando Jesus, Jesus, Jesus Até que eu consegui Aí eu falei Ah então eu sei Quem que eu estou enfrentando aqui Aí eu comecei A entrar Em oração Em jejum Para essa nação E eu falei Deus Eu quero esses jovens Eu quero esses jovens Eu quero esses jovens Quando veio essa menina Eu falei Cara eu te conheço Você vem no meu território Então agora eu vou te arrancar A gente sabe Que a gente não tira O demônio dos outros Só se a pessoa quiser Eu mesmo Hoje eu oro Só pra crente Só quem é crente Quiser ser liberto Vem pedir aqui Que eu oro Pro demônio sair Mas pra quem não é crente Não expulsa o demônio não Porque depois vem mais sete Ele vai adulterar Ele vai fazer tudo É pior Então deixa ele só Com aquele que ele está Aí E eu falei Ok Essa menina foi embora Aí eu falei Para os meninos Vamos falar com ela Vamos falar com ela No bar No café Ela não aguenta Vim no culto Aí De repente Esse menino Estava falando com ela Falou Silvia Olha Ela Ela não tem mais Ela Ela não tem mais O Deus Ebu Só que ela fala Que é um tal De Allen E ela veio no meu culto Quem conhece o pastor Denis Do Mevan Ele estava lá E junto com ele Eu falei Vem aqui Vamos lá Conversar com essa moça E sentando Tomando um café E eu falei assim Olha Que negócio é esse Aurora Quer dizer que você Não tem mais O Deus Ebu Onde que ele está Agora é o Ellen Ela falou assim Não Ela mostrou aqui Irmãos Uns pontos satânicos E falou Você tirou ele de mim Ele falava comigo Daqui Agora Aquele dia Que você tocou a mão Ele nunca mais Falou comigo Porque ele falava De dentro Para fora Então agora Eu tenho o Ellen E eu só olhei assim Falei Ah Agora eu quero conhecer O Ellen Aí Eu falei E o Ellen Eu posso conhecer o Ellen E aí Eu sabia Que na casa dela Tinha um altar A mãe tinha me falado E ela falou assim Ela falou Tem que ser Num lugar escuro Tem que ser Uma vela vermelha Eu falei Eu sei Depois do culto aqui Eu posso ir na tua casa? Não pode ser na tua casa? Ela falou Pode Eu fui lá O Dennis foi comigo Aí entramos Irmãos Quadro desse tamanho Do diabo Saindo sangue Assim Um monte de pôster Uma barba enrolada Com uma fita métrica Toda saindo sangue Um monte de canivete Pontuado assim E ela foi lá Para o outro quarto Buscar vela Enquanto ela foi Buscar vela Eu fechei os canivetes Falei Bom Se ele quiser Aprontar aqui Pelo menos Os canivetes Estão fechados Daí Eu Peguei Fiquei ali Ela trouxe uma vela Desse tamanho Vermelha Sem dizer Aquele filme Da Uma mandinha Só lembro da mandinha Um cabelo comprido Aqui Preto Todo de preto Era assim que ela estava Magra Magra Trinta e oito quilos E a mãe preocupada Porque ela não comia E ela queria Que a filha ficasse livre Aí Eu E ela ficou Acendeu aquela vela E foi Era verão Estava um calor E eu encostada assim E tinha mais alguns pastores Que vieram da Suécia Para conhecer o trabalho ali Eles ficaram na sala Orando E só entrou Eu e o Denis Enquanto ela ficou assim E o nosso Santada Que estava vela E nada E nada E eu disse para ela A gente pode falar Pode Vamos respeitar Nós estamos no lugar dele A gente pode falar Pode Cadê ele? Aí ela falou assim Aí ele não quer bem Aí eu Ainda falei Irmãos Não sei se isso pode fazer Ou não pode fazer Porque eu não faço coisa Se pode ou não pode Eu faço com o Espírito Santo Me fala E aí eu falei Sim Então fala para ele Vim dentro de você Aí Ela falou assim Não Ele está falando Que você não pode Porque você é amiga dele Olha A gente acha que quando você está pulando aqui Com a glória Que a presença de Deus está em você E aquele dia eu conheci Eu falei Eu falei Eu sou tua amiga Você está cuidando de mim aqui Eu sou a pessoa Eu falei Uau Não vai dizer que eu sou o cara Falei Você está comigo aqui Nossa Aí eu falei Aí eu falei Uau Falei Olha Não pode Porque você é amiga dele Então ela não pode Falei Então Aurora Por que você faz isso Ela cantava música subliminar Russa Para toda a escola Ela era a chefe da escola E o menino que levou ela Era meu discípulo Ele ganhou Ele masculino E ela feminina E aí eu falei Aurora Você canta tão lindo Você é tão jovem Por que você vai Com ele Não adianta dizer assim Ele vai te matar Não Eu quero ir com ele Eu falei Aurora Mas então Você ama sua mãe? Você ama o seu pai? Se você morrer Eles vão ficar tristes É uma historinha assim Que você tem que contar Não adianta dizer Você vai morrer e matar Ela quer isso Aí eu falei Então Você vai deixar seus pais tristes? Aí eu fui falando Jesus te ama Aurora É ele Esquece esse cara Aí o Denis Começou a falar também De repente Eu falei para ela assim Quer ver? Agora eu vou mostrar O poder dele Para você entender Ela falou Não, 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 não Saiu correndo Foi embora E a gente ficou lá E quando eu saí Ele na sala Irmãos Eu entendi Você não precisa ter medo de nada Você pode entrar lá Onde ele está Para arrancar uma vida Mas se você saber Quem você é Se você saber Sua identidade Se você saber Que o trono dele Está em você Aí você pode entrar lá A Aurora Esse tempo atrás A mãe dela me procurou Eles mudaram para uma outra cidade Me procurou E falou para mim Silvia Eu precisava Falar isso com você A Aurora Foi escolher Para fazer a faculdade E ela escolheu Teologia Para conhecer Deus Aleluia Então é isso Que Jesus está fazendo lá E essa menina Um dia Uma outra menina Veio Ela tinha um sonho Que o nenê dela Era roubado Ela era mãe solteira O nenê dela Era roubado E quando ela veio Irmãos Isso tudo é num café Num bar Não tem lugar Escritório bonitinho Para atender E nem igreja Aí eu peguei E falei para ela assim Você sabe por que Esse sonho Porque o inimigo Está tirando O que é mais precioso O teu Porque você fez Um pacto de sangue Está lá no inferno O teu sangue Ela Está lá Agora você tem que fazer Um pacto com Jesus Destruir isso Fazer um pacto com Jesus Aquela menina Confessou coisa Que eu não imaginava Ela estava estudando psicologia Ela disse assim Eu fiz Sabe por quê? Porque o meu pai Abusava de mim A minha mãe sabia E eu ia na missa Meu pai era de ir na missa Ele ajudava lá na missa Todo domingo E quando chegava em casa Ele abusava de mim Minha mãe sabia Depois ele ia ter relação Com meu pai Com a minha mãe E eu olhava pelo buraco Da porta Vendo ele ter relação Com a minha mãe Eu sentia ciúmes dele E se tinha raiva da minha mãe E se tinha raiva da minha mãe Que nunca me protegeu Então você imagina Ela falou E eu não vi a hora De quando eu ter faculdade Poder ir para a faculdade Para sair de casa E eu saí de casa E quando eu fui para a faculdade Eu vi que quase todos os meus amigos Tinha as mesmas histórias Isso acontece demais lá na família Aí O que que acontece A mãe Abusa de filhos Quando já é pequeno E o pai A filha Aí Quando ela Ela disse que Ela começou a falar Que dentro da faculdade Eles começam aquele negócio do copo E aí eles se tornam poderosos Aí eles começam a fazer pactos E o pacto que ela faz Era que se ela tinha que tomar Tentar o suicídio Três vezes Quem não morria Se tornava bruxa Tinha todos os poderes Ela falou Eu destruí uma pessoa num dia De moto Saia com a moto Rebentava a moto Pegava o carro Saia com o carro Rebentava Eu sabia o RG Eu sabia tudo dele Eu tive esse poder E ali eu entendi Por que os jovens se suicidavam O inimigo é mentiroso Então os que ele acha Que não vai precisar usar Já morria tudo Já mandava pro inferno cedo Aí eu vi o desespero Que acontecia Quando eu disse pra ela isso Falei Você sabe então Por que que as faculdades Estão morrendo E aquela menina Se tornou Falou assim Não Agora eu vou Vou eu falar Pra faculdade Vou eu falar Pra eles Que o que a gente Fazia não é certo Até o tapete Da casa dela Era de bruxaria Tudo Foi tudo queimado E destruído Então irmãos É assim que estão Os jovens Na Itália É assim A Itália A faculdade O livro de ciência Da faculdade Da Itália Fala que Deus É uma historinha Deus Não é E eu tenho Uma discípula Minha brasileira Que está estudando E ela confrontou Semana passada A professora Disse Não John Wesley Inglaterra De John Wesley Quer dizer Conhece Jesus Alemanha Com todo o nazismo É Do Lutero Levou Deus A Itália E o Vaticano É vivido Embaixo de mentira Nós sabemos A história De Roma Nós sabemos Foi sempre Uma mentira Se você for No Coliseu Hoje Com uma guia Italiana Quando você Entrar dentro Do Coliseu Ela vai falar Assim Aqui foram mortos Todos Todos os Maginais Presos Ela não fala Que foi morto Os cristãos Um dia Eu fiz de propósito Fui E quando ela Falou isso Eu falei No meio De todo mundo Falei Não, não Você vai contar A verdade Aqui foram mortos Os cristãos Foram eles Que foram mortos Porque ele Acreditava em Cristo E os filhos As crianças Foram mortas Devoradas Pelos leões E foi isso Aí ela Me afrontou Falou Você não pode Falar isso Você não pode Falar isso Eu falei Por que você Tem que mentir? Ela falou Porque A Itália Já pediu Perdão A igreja católica Já pediu Perdão Eu falei Como? Então Pediu perdão E precisa mentir? Agora tem uma mentira Em cima? Irmão Você não dá Para você entender O que é aquilo ali Então É hora De vocês Passar A Macedônia E Ir ajudar A Itália Fala sobre Cristo Mas não Conhece Cristo Ela conhece Jesus Jesus no colo Da Maria A Madonna Jesus é aquele Menininho Sem nenhuma Força Sem nenhuma Autoridade E Deus É o pai Que abandonou O filho Na cruz Assim que eles Conhecem Deus Deus Abandonou Jesus Então ele Não é bom Pai E a Maria Ela é a boa Porque ela Estava lá Quando Jesus Morreu E Jesus É o fracassado Tem um dito Lá Quando você É bom Demais Já fala Assim Para mim Todos Vem falar Isso Ó Atenta Porque Jesus É morto Em crote Cuidado Com essa bondade Vocês também Vão te crucificar Porque Para eles Ir para a cruz Sinal de fracasso Ficou lá Sinal de fracasso É ali É isso Trinta quilômetros Da minha cidade Tem as cinzas De Tomé Uma cidade Se você for lá Você vai ver Onde Tomé Passou A teologia Fala que Tomé Foi queimado Eu não sei se é verdade Mas o rei O papa Daquele tempo Era amigo Do rei Dessa cidade Então ele deu A cinza Do Tomé Para essa igreja Lá E Então quase toda essa cidade Os homens chamam Tomé Apóstolo Tomé Homenagem ao apóstolo Tomé E eu fui saber Dessa história E procurei Uma pessoa mais antiga Ali Para saber da história Irmãos O que eu ouvi E eu creio Que isso é verdade Não está na Bíblia Mas eu creio Que é verdade Ele foi me falar De Tomé Ele falou Você sabe que Tomé Ele era o único discípulo Que tudo que Jesus falava Ele escrevia Tudo Os outros ouvia Mas ele escrevia Ele falou Você sabe que A igreja católica Tem os tratados de Tomé Tudo escrito Tudo escrito Sobre Jesus Tem coisas Que não pode nem imaginar Que Jesus fez Está tudo Tomé escreveu Mas a igreja católica Não entregou Porque ela Taxou Tomé O homem de fé Pouca fé Então ia ser um escândalo Para o povo acreditar Num apóstolo Que não tinha fé Então todas essas coisas É mentira em cima de mentira A gente sabe Que quando Roma foi pego Dez bairros de Roma Foi incendiado Ficou só dois E dois eram judeus E César falou Foi ele que pôs fogo Em Roma Então é mentira Em cima de mentira Esses dias eu perdi Meu cartão de crédito Cheguei na polícia Para mim falar assim Eu preciso Fazer uma Como é que chama? Uma ocorrência Senão o banco Não me dá outro E eu falei a verdade Para a moça Ela levantou e falou Eu não posso Fazer nada por você Eu não vou fazer Porque você falou a verdade Eu como? A polícia Ela falou Não, eu sou autoridade Você me falou a verdade E eu não posso fazer Aí eu falei Como? Eu preciso resolver isso Eu fiquei cinco dias Para resolver isso Indo em delegacia Em delegacia Mas eu falei Eu não vou mentir Eu não vou mentir Peguei outro Mas eu não vou mentir Porque é tudo Uma mentira E ali se fala Se você não mentir Você não consegue nada Se você falar a verdade Você é a pior pessoa Então, irmãos Há uma necessidade Há uma necessidade De homem saber Quem ele é Ter o caráter em Cristo Ser Uma identidade Para ir nesses lugares Nesses lugares A Bulgária Foi um lugar Onde Ela protegeu Hitler Entrou Para matar Ele Fez algo ali Mas Quando ele foi fazer Com os judeus Os reis Daquele tempo Se jogou E falou Passa por cima de mim Mas não tira os judeus daqui Você não vai tirar Nenhum deles daqui 49 judeus A Bulgária Aquele lugar ali Vai ser transformado A economia daquele lugar E eu creio nisso Eu estava ali Deus trouxe um avivamento ali 8 mil pessoas 20 dias atrás Começo Final Do mês passado 8 mil pessoas no estádio Para ouvir Para ouvir a palavra de Deus E ser curado Ser liberto Para mim Isso é um avivamento Isso é leste da Europa Isso é um avivamento Então eu estou aqui hoje Para falar Que realmente Deus está trazendo Um avivamento ali E eu louvo a Deus Porque eu disse sim Sem saber Sem saber Sem capacidade Sem nada Hoje eu disse aqui Não limita a Deus Nós somos um povo Que sabemos muito Uma criança nossa Já sabe Muito Está na hora de a gente ir O Brasil fala de celeiro Eu não gosto dessa palavra Eu falei de manhã Não gosto dessa palavra Celeiro Aí você Toma cuidado Louco Está juntando Para quê? É por isso que tem um monte De gente desviada aí Tem um monte de gente Que fez seminário De missões Estão desviados Um monte de jovem Que tocava na igreja Está tocando no mundo Um monte de coisa acontecendo Acorda A igreja do Brasil Acorda Envia esses caras Se ele sabe Se ele não sabe Envia eles Porque é o Espírito Santo Que vai ensinar Ninguém precisa saber Lá fora O Espírito Santo Te ensina Eu não sabia Que aquele lugar lá Ele fazia circuncisão E por que que eles Por que que eles Se arrependeu Porque o Espírito Santo Que falou Eu falo que quem sabe Muito perde o sobrenatural Se você deixar Que o Espírito Santo Cheguia em todas as coisas Que ele prometeu Em todas as coisas Você vai saber O que que é missão Você vai saber O que que é missão Missão pra mim É adoração É servir É trabalhar Trabalhar Vou dar A palavra Que pra mim É uma pérola Essa palavra Em hebraico Vou dar O que que significa Adorar Servir E trabalhar Trabalhar pra quê? Pra manter a missão Pra poder servir Não é só Pra você ir E o seu pastor Dar até a pasta De dente Pra você Não entendo Missão assim Entendo missão Que você vai lá E vai tornar um empresário Hoje eu tenho Três empresas Hoje eu tenho Seis advogados Italiano Uma tradutora Italiano E um pesquisador De documento Italiano Hoje eu sou Presidente de uma ONG Há 12 anos Reconhecido na União Europeia Sou reconhecido Na proteção civil Sou uma agente Da polícia Lá Sem fazer nada Sabe por que que eu tô falando isso? Agora você vai chocar Eu não falo Eu não falo Eu só mais ou menos falo italiano Mas eu nem sei falar nem o português direito Eu acho lindo quando eu venho no Brasil As pessoas falam assim Nossa, você já tá enrolando o italiano, né? Não é, irmão É meu português errado mesmo Porque eu sou analfabeta, irmãos Eu tenho um ano de escola só E quando eu entendi isso Que Deus não precisa dos meus conhecimentos Não precisa de nada Eu falei Eu sou essa pessoa Eu sou essa pessoa Eu costumo dizer Que eu sou aquela bandeirinha Que fica lá no aeroporto Assim, ó Quando vai vir um avião Olha, Deus Se ninguém quiser Eu vou, viu? Eu tô aqui Não importa Onde que é? É a China? É coisa Eu falo que Deus não tem um mapa geográfico, não Deus não tem Não adianta Eu não tenho um chamado Nem pra África Nem pra Europa Nem pra nada Eu tenho uma ordem Uma ordem Deus não tem mapa geográfico Se Ele precisar de mim Na China amanhã Eu vou lá Se Ele precisar de mim Na África amanhã Eu vou lá Se Ele precisar de mim Na Tailândia Eu tô lá É isso, irmãos É obediência É adoração Eu vou lá adorar Ele É um privilégio isso Missão é adoração Eu vou servir Eu vou servir o meu rei Irmãos Eu pago Três mil euros Eu faço questão De falar isso Num programa Na Bulgária Você pensa A alegria De servir E dar Saber que é eu Que tô dando Não é alguém Que tá dando Pra mim dar Eu tô servindo As nações Pro meu rei Um povo Que eu não sei a língua Que não me entende Que não vai me dar Retorno nenhum Uau Sabe o que Ele faz isso? Sabe o que Ele faz com isso? Silvia Tô mandando 20 clientes pra você Tô mandando 30 clientes Eu tô Agora você contrata mais um advogado Você faz mais isso Tá entrando mais dinheiro na tua empresa Tá mais isso Tá mais aquilo Por que, irmãos? Eu entendi o que é missão Adoração Adoração É privilégio É privilégio Não é sacrifício Não é doído Não é dor Você não entende O combatimento que eu tenho Até chegar lá A última vez Eu tava com uma feridinha aqui Com muita dor Eu entrei Num avião Meu marido Deu umas buchinhas assim Que lá Remédio pra dor É assim Eu entrei E ninguém falava Italiano E era um avião Que tudo era pago Eu precisava tomar um remédio Porque eu tava com muita dor Com muita dor E eu tirei assim Falei pro moço Me dá Dois dedos de água E ele me deu Dois dedos de água Porque eu tinha que pagar E eu tava só com o cartão Irmãos, eu abri Essa buchinha assim Tomei Quando eu tomei Pá Minha cabeça Sabe o que que era? Era um dos remédios Que eu leia pra dar banho Nas feridas Das mulheres Que você dissolve Em dois litros d'água Pra dar banho Eu tomei aquilo Em dois dedos Ah, era um moço Pensou que eu tava se suicidando E agora? Não pode ser Ela tá se matando Tem médico aqui? Não, não tem Ela falou Você tem que fazer uma lavagem urgente Eu sentei e fiquei assim Deus, e agora? E agora? Quando eu cheguei no aeroporto A tradutora veio me buscar Ela é muito desligada Falaram pra ela Olha, essa mulher não pode ficar aqui Ela tem que ir direto Fazer uma lavagem Ela tem Não sei como é que ela tá em pé E tal Entrei no carro E eu falei pra ela Ela falou assim Nossa, tem um hospital japonês aqui É três horas pra chegar E aonde eu ia Era três horas também Falei, não Toca esse carro e vai embora Meu senhor falou Se eu beber alguma coisa Motífera Mal nenhum Me sucederá Vamos embora Vamos embora Parava e tomava água Parava e tomava água Quando eu cheguei no hotel lá Liguei pro meu marido Falei assim Vai no médico E vê o que faz Tomar isso Ele me mandou assim Noventa por cento Que toma Isso em acidente Morre Minha filha Estuda medicina Mandei pra ela Falei que Não falei que era eu Ela já sabe Falei Lá eu levo o remédio pro povo Ela falou Mãe, fala a verdade É você Eu sei que é você Você tá viva ainda Porque isso é morte Direto Mãe, se você não morreu Você matou todos os bichos Que você tinha aí dentro Falou Olha mãe Que que é isso Eu já sei que você vive isso Deus te livrou Mas irmãos Isso é combatimentos Mas eu tô lá Eu tô lá Eu tô lá Nada me para Porque é um privilégio É um prazer Servir meu Senhor Missão pra mim É adoração É servir É rodar E trabalhar 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 Pra servir Trabalhar Pra adorar E se você já adora E tem alguém que não adora Trabalha E dá Pra ele Serve ele Pra ver se ele não adora Dá Faz os povos adorar Mesmo recebendo Faz alguma coisa Essa loucura que eu vivo Irmãos Meu povo Não tá vivendo O que eu tô vivendo Os sinais de prodígio É pra hoje E onde ele quer curar Ele cura Eu falo que eu não tenho Dão de cura Eu não tenho Dão de nada Eu tenho Todos os sinais Me seguem Todos Se eu levo o evangelho Todos os sinais Me seguem Essa palavra me diz Todos os sinais Vão me seguir Se eu levar o evangelho Se tiver alguém Aleijado Ele quer levantar Ele vai levantar Se tiver algum Mudo que não fala Ele vai falar Se tiver alguém Amarrado Se tiver alguém amarrado Em cadeias Ele vai ser livre Nós temos que entender isso Não precisa ter medo Ele mora em você É ele que vai fazer Não é você Não é sua capacidade Não é o seu muito Jejuar Não é o seu muito Ficar Não É direto É um estilo de vida Eu te adoro Eu te amo E nada pode mudar Nada Nenhum Nenhum prazer Desse mundo Nada Tem um louvor Dos bravos Que eu descobri Que é um Bravos Um grupo aqui Mas só uma música Eu ouvi Gente, eu amo aquela música Irmãos, eu fui em 35 países do mundo O que meus olhos veem De beleza E de tristeza Não dá pra contar Mas eu passo em lugares lindos Que eu falo Milhões de pessoas Não vão ver o que eu vi De repente Sabe o que é isso pra mim? Nada Tem esse louvor Que fala assim Não há nada mais belo Pra olhar Não há nada mais belo Pra olhar Pra olhar Do que ele Nada é mais belo E se você não pôr na posição Irmãos Deus não conta com As autoridades Deus não conta com o governo Deus conta com os filhos Com os filhos Com os filhos Pra tirar Pra pôr orfanatos Pros órfãos Ele conta com os filhos Pra matar a fome Do pobre Do necessitado Da viúva É com os filhos Ah, mas eu não tenho Então você vai ter Então você vai ser milionário Eu disse que eu cansei 20 anos atrás Eu nasci igreja E eu ouvia As histórias de missionário Que o filho morria De fome Todo mundo achava lindo Eu achava horrível aquilo Falei Deus, se você tivesse pra mim um dia Se não existe missionário milionário Eu vou ser uma Eu vou ser a primeira Porque eu quero sustentar Todos esses homens e mulheres de Deus Que estão levando a palavra Não é só onde eu estou Mas outros Seja ele Não quero nem conhecer Ver Mas eu quero sustentar Tá levando a palavra de Deus Não precisa ser do meu ministério Não precisa estar comigo Não precisa nada Tá levando o evangelho Vai Vai receber Irmão, quando você entende isso Deus não tem problemas Pra te dar dinheiro Deus não tem dificuldade Qual é a lógica de Deus? Dá pra ele Pra ele me dar? Ah, ele pode dar direto pra mim Por que não? Se ele passar por ele ainda É, ele vai comprar a casa Ele vai comprar o carro Ele vai fazer isso Ele vai fazer o sonho dele Mas se ele der direto pra mim Eu já vou sonhar o sonho dele Eu já vou direto às nações Eu já vou direto fazer O que eu tenho que ser feito Porque eu sou louca por ele Porque eu sou adoradora E por isso E ele só trabalha Mas eu não Eu tô completa Eu adoro Eu sirvo E eu trabalho Então Deus fala assim Peraí É esse cara mesmo Que eu vou depositar Todos os ouros escondidos As pratas encobertas Tudo dessas nações Eu tô em outra nação, irmão Eu não sou empresária no Brasil Eu sou empresária na Europa Sabe o que é isso? Sabe parece que eu tô falando com orgulho Tô falando com orgulho Porque eu sei quem eu sou Nada Eu falo que na minha vida É Deus purim Não tem nada de mim aqui É coisa louca Quando eu fui pra Itália O povo falava assim Lá tem que ter três diploma Ninguém vai te ouvir Se você não for formada E eu tava num orelhão Pegando o orelhão O Espírito Santo falou Desliguei o orelhão Fala Espírito Santo Pra quem que Paulo pregou? Pra quem que Pedro pegou? Então você é a pessoa certa Pra estar lá Ai de mim se eu não tivesse ido Olha o que Deus fez com a minha vida Então ouve Deus O meu pastor Só disse assim Missionária pra mim é aqui Eu era líder da missionária Uma igreja de três mil membros aqui Eu era líder Morava já dentro da igreja Vivia tempo integral na igreja E ele falou assim Ó Missionária Silva tá indo pra Europa Decidiu levar a vida dela Mas nós não estamos enviando Foi hoje a dor dele Hoje eu sento com ele E falo Você nasceu da minha coxa Mas irmãos Não tem problema Me deu uma carta Me abençoou Hoje eu tenho legalidade lá Eu sei que esse homem me abençoou A igreja orou E eu tô lá hoje fazendo Então não cheguei lá Com ninguém me pagando nada Ninguém me dando nada Mas eu falei Deus tem algo aí Tem algo aqui Nessa terra Não é lá depois É aqui Eu preciso daqui Eu preciso andar de ônibus Eu preciso dar comida Eu preciso abrir casas Eu preciso fazer isso Esse povo não faz Ele tem dinheiro Mas não faz Tá guardado Eu não vou ficar culpando eles Eu não vou ficar culpando a igreja Que não sabe semear Porque uma igreja na Itália Se ela não sabe dizimar Ela não sabe nem o que que é isso Ofertar nada disso O meu Brasil sabe Mas eles preferem mais África, Índia, né? Que o povo que você dá lá faz muito Europa, ninguém quer Semear na Europa É muito dinheiro Eu falei Deus eu não vou se preocupar com isso não Não vou criticar ninguém não Eu quero eu A minha parte A minha parte é essa Os ouros escondidos Os tesouros dessa nação Lá em Jeremias Ele falou comigo assim Ó Eu te darei Dessa nação Que não te conhecerá E te respeitará Quando eu tive aquela ONG Ele falou pra mim assim Você tá vendo Agora você não é mais E ele falou aqui Ó Você não será mais uma pessoa Você será uma voz Você será um povo Eu criei nisso E hoje eu tô vivendo isso Irmãos Isso daqui É pra você engolir Mastigar todos os dias E falar Eu tô vivendo Eu falo que eu não acredito Em profecia Que vem dizer Que eu vou às nações Tá escrito aqui Que eu vou às nações Tá escrito aqui Tudo pra mim Toda autoridade Tá sobre a minha vida Tá escrito aqui Que ele vai me dar poder Que ele vai me usar Tá escrito aqui Eu peguei isso daqui Eu não peguei profecia de nada Eu não esperei confirmar Mais uma profecia Mais outra Pra mim sair do meu país Deixar minhas três filhas lindas Minhas cinco netos Ou você acha que eu fui pra lá Porque é mais fácil Deixar pai e mãe Mas deixar filho e neto Não é fácil não Não é fácil ser missionário Há cinquenta anos Não Tá Vó Filha Filhas lindas Maravilhosas Não poder estar vendo Todo dia Vai se formar Três netas Minhas nascer Eu não vi nascer Fui ver com oito meses Não, não tem problema não O meu amado Espírito Santo Me consola Quando eu tô assim Desesperada Ele vem E joga um bálsamo Tem jeito, irmãos Não para na tua alma A sua alma é enganosa Ela fala que você tem direito Que você tá sofrendo É mentira O Espírito Santo É que manda em você E eu falo que eu não tenho chamado Eu tenho ordem Ele é o meu senhor A igreja do Brasil precisa Aceitar Jesus de novo E dizer Eu aceito Jesus Como meu senhor e salvador Você viu que a palavra senhor Vem primeiro do que salvador? Porque salvador ele é até Do que tá andando no inferno agora Ele é salvador Ele morreu pro maior pecador Ele não sabe Mas ele tá lá No pecado Mas ele morreu por ele Jesus morreu por ele também Não morreu pra você Que tá aqui dentro Só Mas senhor De quem que ele é? Que você Que as vezes você não se moveu Por nada ainda Porque você tá esperando Mais alguém falar Você tá esperando Mais dinheiro chegar Ou você tá esperando Saber mais Ou você tá esperando Mais uma ordem Mais uma profecia Se ele é senhor Da tua vida Ele falou É agora É agora Ele é senhor Então vamos aceitar Jesus De novo Só pra dizer essa palavra Eu te aceito como senhor Da minha vida Senhor da minha vida Você não comanda mais nada Seus filhos É dele Seu marido é dele Seu ministério é dele Seu carro é dele Seu empresa é dele Seu trabalho é dele Sua faculdade é dele Quando você pega Aquele canudo É dele Eu vou terminar Porque eu já passei Do horário Mas eu só Vou falar isso Porque eu quero Que tem jovens Eu quero essa geração Você sabe que Quando o Isis Estava matando lá Os meninos Dezesseis anos Se vestindo de homem bomba Pra matar todo mundo Eu só falei pra Deus Assim Deus Eu tô desesperada Esses meninos Não sonham Com uma faculdade Não sonham Em ser doutor Não tô falando Nem no espiritual Tô falando No natural Ele sonha Em vir aqui Ser homem bomba Cadê Os homens bomba Que o senhor tem Ele falou Eu tenho Eu tenho Eu tenho E ele me mostrou Que no Brasil Tem jovens Que vai pegar A faculdade O canudo dele E vai dizer Eu vou As nações Eu vou ser Homem bomba lá Quando eu chegar ali Algo vai acontecer Ele não vai ficar Mais sonhando Ser um doutor Ser isso Ser aquilo Ser aquilo Primeiro Ele já vai agora E se precisar Ser doutor Vai ser doutor lá É esses homens bomba Eu falei Deus Então vou preparar Esse lugar pra eles Hoje eu tenho Um lugar Que posso receber Cem missionários Cem missionários Pra estar ali Pra poder Servir o leste europeu E a Europa Então agora é a hora A hora de você ir Tá tudo pronto Pra você ir lá Mas Pensa bem Você vai ter que ser Um homem bomba Você vai ter que saber Quem é você Você não pode chegar lá Assim Só dos cultos de domingo Aqui tá bom Você vai ter que passar dias Sem ouvir um louvor lindo Sem ouvir uma pregação linda E sem ouvir um irmão Orar com você do lado E você queimar com ele Assim mesmo Dizer Eu te amo O que eu fiz aqui É um estilo de vida Pra mim Não precisa ninguém ver Saber Hoje eu fiz Diante de um público Mas isso pra mim É um estilo de vida É isso que me segura Nos lugares É isso que me faz Amar um povo Que não sabe Nem a minha língua É isso que me faz Ficar longe Dos meus amados Então você vai ter Que se queimar Você vai ter que ser Bomba mesmo Porque na hora que uma satanista Chegar em você E falar assim Ó, não posso ficar perto de você Que você é amiga dele Aí você vai falar Uau É isso mesmo Eu quero isso E eu já tenho que deixar Meu legado Eu tenho 53 anos E eu vou deixar Esse meu legado Pros jovens Eu sou missionária sim Amo ser missionária Me chamam de pastora Me chamam de apóstola Me chamam de tudo Mas eu gosto Que você chamar de missionária Porque um dia Um pastor teólogo Quando viu meu trabalho Chegou lá e disse assim E o meu facebook Tá escrito missionária Silvia Boni E eu já tava tão cansada De mim mesma Falei Por que eu pus esse título Missionária Missionária Ai, eu vou tirar Porque quando você quer ele Irmão Você não interessa Nem que você é Você pega Eu chamo Silvia Sidnésia Eu odeio meu segundo nome Sabe que eu amo agora Meu segundo nome Pode me chamar de Sidnésia Que eu aceito Falei Uau Não quero Aí chega esse pastor E fala assim Nossa, você tá fazendo Tudo isso Mas você é missionária Como tá missionária Silvia Boni Eu falei Uau É a confirmação Que eu devo tirar O missionário Ele falou pra mim assim Eu não sei se isso é verdade Ele é teólogo Você sabe que na teologia Missionária não existe? Existe missionária Missionária não significa nada É um apóstolo É isso É aquilo Aí eu falei Uau Então deixa esse nome aí Deixa missionária Silvia Boni Não é nada mesmo Irmãos É isso Deus abençoe Deus abençoe Eu amo vocês Amo vocês Me sinto em casa Me sinto em casa aqui Pastor Me sinto em casa Deus abençoe Que Deus use a sua vida E que você tenha coragem De dizer só sim pra ele Ele só quer alguém disponível Pronto Pronto pra ir, né? Não precisa estar pronto pra nada Só ir Só tem que estar doido por ele Aleluia